A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 88 processos na tarde de quarta-feira, 23 de setembro. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 131. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valser Nobrás e Fabrício Mota, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe as redes sociais do Tribunal e fique por dentro do trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.